É só uma fechadinha no seu vidro, cara Tá mal dizendo É Se não a gente estoura o ódio aí Salve, salve, rapaziada Mano, olha o que você fez com o bagulho Tá uma... Que que porra de borracha é essa? Falei que um pinto me cutucando, mano E aí, rapaziada Olha quem chegou, caralho Golzão, mano Ficou pronto O bagulho não precisou fazer em nada O cara deu uma geral na elétrica do carro Era coisa besta Resolveu Tamo aí, indo embora Agora é o seguinte Ficou daquele jeito Só que com o meu parça Marcião Dá um alô aí, Marcião Salve, salve, alta vontade Tamo aí representando aí, ó O parceiro João acelerando com pressão É nóis, caralho Tamo aí, dando uma volta Mano, eu precisava abastecer Eu saí de lá e falei pra galera Mano, preciso abastecer Mas os caras não botaram fé no que eu falei Ih, brother Trânsito parou aí Fode nóis, hein, mano Porra, mano Então, rapaziada Eu queria comunicar a vocês Que o Golzone está de volta Vai voltar os videozinhos Ia voltar agora Uma acelerada nervosa Mas não vai rolar aí, Marcião Não vai rolar Não vai rolar, mano Olha que trânsito, brother Puta, que fodeu Mas corta de gira atrás desse Jack aí Pelo lagamonte, você bobão Puta, mano Meu botão zoou aqui, ó Pera aí Vamos apavorar o Playboy da frente ali Só pra ele ver que Ele vem acelerando Ele vem acelerando Ah, não vai, puta Ah, foi Foi ou não foi Mas tá embaixo Tá cortando embaixo Vou colar na mão Mas é afogado Então, rapaziada Mano, precisa entrar no posto ali, brother Senão não vai ficar super gostinho Agora pode abrir Que tá um calor Não, mas vai dar pra entrar assim Depois vai descer Então, rapaziada Voltando aqui, cara Eu queria trocar uma ideia com vocês No quesito investimento pro canal Seguinte Tô com duas ideias Já troquei ideia com o meu brother Marcio Meu brother Marcio Falou, mano Faz a rifa Que é melhor pra você Mas é o seguinte Tô com uma motoca lá em casa Vou deixar o videozinha dela no final E eu tô querendo Eu tenho duas ideias pra essa motoca É uma motoca que eu não uso mais É uma DT180 Motor recém feito Fiz recentemente Faz pouco tempo E eu tô com duas ideias A primeira Eu vou juntar uma meta de inscritos pra esse canal E batendo essa meta E batendo essa meta Eu vou sortear essa moto pros inscritos Sortear pra vocês, galera Sortear pros inscritos essa moto Ou eu faço a rifa E vendo essa moto Pra gente turbinar o Google Eu vou deixar essa questão Pra vocês decidirem Se é a rifa Ou se é O sorteio Porque realmente A motoca é filé Eu vou deixar a fotinha dela O videozinho dela no final Ela é filé Então, rapazinhada Hoje a gente faz a rifa Olha o jetão aí, mano Os caras ficam bravos, hein Aí não aguenta pressão não, caralho Ô, Marcelo Aperta o freio não, viado Que aí Tem freio aí não, cara Carro de outra escola não Prusão Nossa, brother Onde o carro tá, truta? Nossa Mano Nossa Mano, tá lá dentro ainda, velho Não tá lá dentro ainda, mano Caralho Viado Bora acelerar, filhão Bora acelerar Porra, o maluco tá lá dentro, cara Aê, seu playboy Vacirão Vem buscar nós, filha Vem buscar Vamos pra fotografia Carro velho Carro velho Carruzinha velho Vamos, filhão É muita pressão, filhão Carruzinha velho Carruzinha velho Carruzinha velho Você vai ver a super progressão Carruzinha velho едra por차 E aí, a gente veio até a casa do Playboy apavorar o carrinho dele, certo? Olha isso, mano. Olha isso, veado. A volta do camarada é brava lá. Ô, Doririeri, foi o Adonis com o meu carro ainda. É um gordo, veado. Olha isso, veado. Nossa, truta, olha o pneu. Olha isso, brother. Olha, mano, dá pra fazer um bolo com o bagulho. Olha. Olha. Olha o meu carro. Olha. Dá pra fazer um bolo, truta. Olha. Caralho, ó, moleque. É zoeiro, cara. É parceiro nosso, tava junto. Aí, rapaziada, vou dar uma ré aqui, mano. Se liga, mano. Ih, cara, baguia aí, truta. Presta atenção, parceiro. Mano, olha a marca do bagulho, velho. Só que é foda, né, mano? Só frita um carro. Um carro, ó. Só frita um lado, né, o bagulho. Olha lá. Marquinha, hein, viado. Vai ficar marcada ou não vai? É a posição que você tava aqui, caralho. Vai ficar... Não, não é, viado. Que não é? Pega na reta aqui e chama pra você ver se você não vai os dois. E aquela outra marca que tem ali, sabe que foi o que fez também? É. As duas, mano. Não, aquela outra ali foi outro dia, mano. Mas foi pro outro carro, loucão. Ixi. Mas é isso aí, se gostou, dá. Que é drift, caralho. Mano, vou fazer drift de tração dianteira pra vocês. Eu vi um bagulho no YouTube que você tá ligado que eu gosto dos experimentos do YouTube, velho. Vou fazer um bagulho no YouTube que eu curti, mano. Filma a frente, filma a frente, filma a frente. Filma a virada do bagulho. Ó, com o peito na rua, vou fazer esse cojãozinho no meio da rua, o cara vai ficar bravo, né? Ó o Rafinha ali, ó. Ó o Rafinha aqui que tá fazendo, entra no carro. Vai lá pra casa, ó. Filma a frente, uma frente, uma frente. Olha lá, olha lá, cara. Você é fonteira da puta. Desculpa aí as doideiras do vídeo de hoje. Mas é o seguinte, o que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Eu faço a rifa com a motoca pra gente colocar um motorzinho decente no gol, dar aquela turbinada. Eu sei que tá escuro, não me critiquem, mas tem o que fazer. Ou a gente vai bater a meta de inscritos pra poder dar essa moto pra um de vocês. O que vocês acham? A moto tem documento. Eu vou deixar o videozinho dela no final. Tem documento assim, ela é uma moto de trilha. Não é uma moto que você vai pra escola pegar novinha. Não vai pra escola pegar novinha nenhuma, velho. Mas você vai curtir ela no final de semana. Vocês estão dispostos também a ajudar no quesito divulgação ou a gente faz a rifa pra juntar uma grana pra turbinar o golzão? Deixo essa dúvida pra vocês, vocês me respondem aí nos comentários. Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis. Deixa o like e se inscreva se não for inscrito, é nóis. Deixa o like e se inscreva se inscreva no canal.